Ah, palmeirense não, né? O Palmeiras ganhou, o Flamengo, cara. Sim, que isso, fundo. Mas calma. Ah, aqui a Lady Bolt já foi aplicada, ó. Que? Mentira! 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 Ment... Não, mano, que isso, cara? Que isso, é 360 hertz? Que isso, velho? Ment... Mentira, cara? Que isso? Que... Que isso? Pera lá, cara. Pera aí, ó. Quero ver esse tiro, pera aí. Mentira! Mano! Oh, alô! Alô, Gaben! Alô! Que isso, velho? Mentira, cara. Não dá, não dá. Pra nós aqui não apareceu nada. Eu olhei ainda com os olhinhos bem assim, ó. Ó, eu olhei, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Olhei ainda, irmão! Porra, palmeira, vamos averiguar esse PC aí, cara. Vamos averiguar esse PC aí, cara. Olha! Ah, ele sentiu o cheiro do cara. Tá louco, velho? Tá louco? Porra, vamos analisar esse PC aí.